Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. O programa Grandes Temas da TV Universitária começa agora. Dados do Ministério da Saúde, divulgados no mês passado, revelam que o Brasil tem regredido nas metas de saúde pública. Pela primeira vez, desde 1990, o país apresentou alta na taxa de mortalidade infantil. O governo atribui este aumento aos casos de zika e também à crise econômica. Além disso, o país enfrenta nesse momento dois surtos de sarampo em Roraima e no Amazonas. Mais de 10 mil casos foram confirmados apenas nesses dois estados. Neste final de semana, foi realizado o dia a dia da vacinação contra o sarampo e contra a polio. Em vários estados, a cobertura não chegou a 50% da meta. Há apenas 12 dias do final da campanha de vacinação, a cobertura vacinal ainda está longe dos 95% pretendidos pelo Ministério da Saúde. E como se essa situação não fosse o suficiente, o aumento da mortalidade materna durante a gestação também voltou a subir. A meta era se limitar a 35 óbitos por 100 mil nascimentos, mas em 2015 a taxa ficou em 62% e no ano passado subiu para 64,4%. Com este aumento, a expectativa agora é conseguir reduzir para 30 mortes maternas. Diante desses dados alarmantes, o programa Grandes Temas convidou quatro profissionais para compreender a situação da saúde pública, os motivos da baixa cobertura vacinal e quais são os fatores que nos levam ao aumento dos índices de mortalidade no país. Comigo aqui no estúdio estão Ana Tânia Lopes Sampaio, professora do Departamento de Saúde Coletiva da UFRN, Ion Andrade, médico pediatra e epidemiologista e professor da Universidade de Potiguar, Maria da Guia Medeiros Garcia, gerente de atenção à saúde da maternidade de Januário SICO, e Caroline Lemos, psicóloga também vinculada à maternidade de Januário SICO. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E você que está em casa nos assistindo, já sabe que também pode participar da nossa discussão. Envie a sua pergunta para o nosso WhatsApp através do número 99193 6032. Bom, como nós vimos, essa situação da mortalidade infantil e materna tem crescido a passos largos, não tínhamos desde 1990 um aumento, embora proporcional, assim, não tão quanto havia em 2000, a gente não está chegando naquela curva, mas pela primeira vez desde 1990, temos aumento no índice de mortalidade infantil. As causas para explicarem isso, né, Ana, são várias. Eu queria que você um pouco colocasse primeiramente essa questão da mortalidade infantil e materna atualmente. É, inicialmente é importante a gente relembrar que a gente vive uma reforma sanitária, né, há mais de 25 anos, mas o modelo organizativo, o modelo de financiamento do sistema de saúde, ele, na prática, ele vem sofrendo algumas mudanças, alguns prejuízos e também, mesmo a gente tendo conquistas legais, desde a Constituição de 88, no Brasil as coisas são difíceis de sair do papel e ir para a prática. Então, é uma reforma que exige mudança nas estruturas, nas causas, né. A gente está falando de um fator que é consequência. A mortalidade infantil, a mortalidade materna, são consequências de um sistema que não está sendo eficiente o suficiente. Então, várias questões estão vinculadas a isso. E como a mortalidade infantil e a mortalidade materna são, fundamentalmente, questões que envolvem os cuidados, as ações básicas de saúde, a gente relembra que desde a Constituição, quando foi criado o sistema de saúde, lá no parágrafo segundo, dizia que as ações preventivas seriam prioridades em detrimento das assistenciais. E isso, na prática, nunca se deu. Na prática, nunca as ações preventivas foram prioridade. Sempre é só a gente analisar a questão de recursos, do próprio investimento, das ações que são, aonde se está investindo o dinheiro da saúde e a gente vai ver que se continua mantendo o modelo da doença. Um modelo focado na assistência à doença e não se está focando exatamente nas ações que evitam as pessoas de adoecer. E, consequentemente, a mortalidade infantil já vem como a consequência até de um pré-natal não adequado, de uma assistência que antecede até o nascimento dessa criança. Sem falar das outras razões pós-nascimento, né? Que também vão afetar, não só no primeiro ano de vida, como também até os cinco anos de idade. Isso tem a ver também com o investimento na formação dos profissionais, nos salários dos profissionais. Se a gente for analisar quem é o profissional que é mais bem pago no Brasil, são os profissionais intensivistas. E não os que exatamente estão lá na atenção básica, aonde 80% das ações estão acontecendo, que é no território. É onde as pessoas vivem. São onde essas mulheres e essas crianças e essas famílias precisam de orientação. precisam de um cuidado direto e não meramente se olhar para essa criança ou para essa mulher quando ela já está doente, quando ela já está com um problema que aí muitas vezes nem consegue o acesso. Apesar de nós termos um sistema universal, desde 88, nós temos um sistema universal, onde todos têm direito ao acesso. Os colegas vão poder aqui falar sobre isso, que infelizmente o direito não significa dizer de fato o acesso. Você tem o direito, mas nem sempre você está tendo acesso a esse serviço. E quando tem, a gente discute muito a qualidade desse serviço, como ele está sendo prestado. Então, são vários fatores que envolvem, desde os condicionantes socioeconômicos, porque a saúde, a partir de 88, passou a ser um direito, uma questão vinculada ao direito social, aos condicionantes de vida. Então, para você ter saúde no Brasil hoje, você tem que ter trabalho, lazer, moradia. Isso está dito na Constituição. E como é que a gente vai ter tudo isso se a gente não tiver políticas sociais e econômicas compatíveis com isso? Muito bem, Ana. Você disse que a medicina preventiva, ela não é uma prioridade, nunca foi, não tem sido. E mesmo quando se trata de política preventiva, como por exemplo a vacinação, é sempre deficitária, o que mostra a precariedade. Isso, olha, se você analisar, no Brasil em 94, nós implantamos um modelo de atenção que deu certo, que funcionou muito bem, que foi a estratégia de saúde da família. Inicialmente como programa, hoje como estratégia, implantamos o programa de agente comunitário de saúde. Nós tivemos a experiência de sermos aqui no Rio Grande do Norte, eu, Agneudo, a gente passou um período no Ceará, representando, fazendo a capacitação para trazer o programa para o estado do Rio Grande do Norte. E os resultados foram fantásticos. Se você analisar de 90 até 2000, e de 2000 até 2015, a gente tem uma redução considerável da mortalidade infantil, o que não aconteceu numa mesma proporção da mortalidade materna. E isso tem a ver exatamente com o agente comunitário de saúde, com o papel do agente comunitário de saúde, com o papel da estratégia de saúde da família. Mas veja bem, uma estratégia que é estruturante e que continua os profissionais sendo, trabalhando de forma precária. As equipes de saúde da família, que deveriam ter um território definido, sabendo daquela situação de saúde, você chega numa unidade de saúde, e os profissionais, quantas crianças menores de ano tem aqui no território? Eles ficam tudo assim. Quer dizer, eles passaram a ser um tarefeiro, a chegar, a fazer um serviço, porque é assim que o serviço tem se organizado, na lógica da doença. E o programa de agente comunitário de saúde, que hoje é estratégia também, a partir de 2017 com a nova portaria, mas mudar o nome não significa mudar a lógica, apesar de ser essa a intenção. Uma coisa que é programa tem começo, meio e fim. O programa deixou de ser programa de saúde da família, em 2006 passou a ser estratégia, a estratégia de agente comunitário passou a ser recentemente estratégia, em vez de programa, mas o que a gente vem vendo é que eles vêm perdendo organização dentro da lógica operacional. O agente de saúde que antes era escolhido pela própria comunidade, dentro de propósitos territoriais, e a equipe que também define, faz a visita domiciliar, identifica suas gestantes, hoje o que é que tem acontecido? Cada mudança de gestor, a cada eleição, aqueles profissionais de saúde da família recebem a carta de euforia, como dizer, da demissão. É uma troca. Os profissionais são vinculados a cargos políticos. E isso reflete muito negativo na saúde. Enquanto a saúde for vista como uma moeda de poder, de barganha partidária, de uma política que vê muito mais o poder e não o que de fato deveria ver, que são as ações que vão transformar a realidade da saúde do povo brasileiro, a gente vai ter esse reflexo aí. Uma teoria diferente da prática. Perfeito, Ana. Completamente distante. Perfeito. Ion, esse quadro é preocupante porque em 2016 nós vivemos, como a gente viu, um aumento significativo no índice de mortalidade infantil. E a tendência é que esse índice se prolongue, ou seja, que em 2017 continuou a tendência de aumento e que isso ainda continue. Eu queria dimensionar o que é isso que está colocado aí, no sentido de que nós saímos dos anos 90 de uma mortalidade infantil muito alta. Estávamos aí nos anos 90, aqui em Natal, na casa de 60 crianças que morriam a cada mil, 60 por mil. Tinha municípios no Rio Grande do Norte com 120 por mil, portanto, já chegando à casa do percentual, portanto, 12% das crianças morriam. E ao longo desse período, por um esforço de políticas muito variadas, que foram desde a atenção básica, mas também a melhoria das condições do parto, a presença dos pediatras em sala de parto, a melhoria das condições de oferta de serviço nas maternidades, essa mortalidade infantil foi diminuindo porque ela tem vários componentes. E na época, quando ela era muito alta, o componente mais pesado da mortalidade infantil eram as doenças ditas tratáveis e evitáveis, sobretudo as diarreias e pneumonia, que compunham, portanto, o principal da mortalidade infantil. Agora, em 2011, tivemos, portanto, ao longo desse período, um declínio da mortalidade infantil, desde lá até o ano passado, e praticamente, inclusive, deixamos de nos preocupar com a mortalidade infantil porque ela vinha desenhando uma tendência de declínio. E isso, portanto, dava a todos nós que participamos daquele momento mais heróico, vamos dizer assim, dado o enfrentamento da mortalidade infantil, um sentimento de satisfação profissional e termos contribuído para mudar alguma coisa em definitivo. Para ilustrar isso, eu, quando terminei o curso, passei praticamente um ano como pediatra do pronto-socorro lá no Hospital Santa Catarina. E nessa altura, a principal causa de busca das pessoas pelo atendimento da infância eram as diarreias de desidratação. Então, a gente passava o dia fazendo hidratação venosa de pacientes, chegava em situações alarmantes, realmente, de desidratação. Muitos, inclusive, não conseguiam sobreviver e vinham a falecer no próprio hospital. tínhamos que realmente, às vezes, ter que fazer hidratação intratibial, intraóssia para poder realmente hidratar aquelas crianças. E, portanto, essa página foi virada, certo? E o que é que aconteceu agora que é alarmante? Porque nós estamos, a mortalidade infantil, ela estava, girava em torno de 60 por mil aqui em Natal, 100 por mil no Rio Grande do Norte. Hoje, ela está aqui na casa, no Brasil inteiro, oscilando em torno de 12 a 13, 14 por mil. Agora, o Brasil voltou a 14 por mil. O problema é que nós tivemos uma mortalidade infantil em 2015 de 13,3 por mil, portanto, bem mais baixa do que naquele período. Ela deveria ter caído para 12,6 por mil, porque ela vem caindo em torno de 5% por ano ao longo de todo esse período, 4,9% por ano, e ela não somente não caiu, como ela aumentou ainda 4,8% e foi para 14 por mil. Portanto, entre a queda que ela deveria ter caído e o aumento, estamos falando aí em torno de um aumento de 10%, porque o ponto zero não é o próprio ano, o ponto zero é o que ela deveria ter alcançado e não alcançou. Portanto, é um cenário em que nós tivemos, em 2016, um aumento real da mortalidade infantil da ordem de 10%, 9,7%, porque acho que é justo a gente acrescentar os 4,8% de que ela cresceu com aquele percentual que ela deveria ter chegado em 2016. Não chegou por uma média que não é uma média de alguns anos, é uma média que vem se afirmando aí dentro de um inércio de 5% ao ano, desde 1990. Então, você veja só, há um repique da mortalidade infantil em 2016 da ordem de 10%. Quando a gente fala de mortalidade infantil, é claro que todo mundo sabe disso, mas qual é a dimensão disso? Quantas crianças morreram? E é fácil de ver isso, porque quando a gente fala, são 3 milhões, em torno de 3 milhões de crianças que nasceram, que nascem todo ano, é verdade que em 2016 o número de nascidos vivos diminuiu, e diminuiu em 5%. Portanto, esse número de nascidos vivos, como demograficamente o Brasil vem diminuindo a taxa de fertilidade das mulheres, cada vez menos crianças por família, ele vem desenhando uma diminuição, mas isso não tem diminuído a velocidade da queda da mortalidade infantil. E, na verdade, quando você fala de 14 por mil, você está falando de alguma coisa em torno de 40 mil crianças que morrem, das quais 10% delas poderiam não ter morrido. Portanto, a gente está falando aí de alguma coisa em torno de 4 mil crianças que morreram em decorrência desse repique da mortalidade infantil. Está certo? Portanto, para a gente dimensionar a face real desse fenômeno da mortalidade infantil, porque em uma hora que nós estamos aqui, se a gente fosse contar 4 mil crianças, a gente passaria a hora contando 1, 2, 3, não chegaríamos às 4 mil, porque em uma hora você tem 3.600 segundos. Então, para dimensionar o que aconteceu no Brasil em 2016. Isso eu acho que é muito importante para que a sociedade possa ver a gravidade do momento do ponto de vista da saúde pública que nós estamos vivendo. E é verdade que a tendência desses números é de piora. A tendência desses números é de piora. Por quê? Porque nós tivemos uma quantidade muito grande de más notícias do ponto de vista do reajuste do salário mínimo, das políticas da reforma trabalhista. Por exemplo, a mortalidade infantil não é apenas um indicador de saúde. Ele é considerado também um indicador de qualidade de vida muito sensível. Então, quando a qualidade de vida cai, a mortalidade infantil sobe. Mais de quase 2 milhões de famílias que voltaram para o carvão por conta da política de preços do petróleo. Portanto, qual é a qualidade de vida que essas famílias estão tendo. Então, esse é o cenário dantesco em que o país, infelizmente, está mergulhado. E quem paga por isso? Os mais vulneráveis. Então, eu vejo que isso é uma coisa, sim, que deve renovar. A gente está há 50 e poucos anos, eu, quando fiz pediatria por causa da mortalidade infantil. E, infelizmente, o que a gente vê é que a gente tem que se levantar novamente para voltar a conquistar coisas que a gente tinha como praticamente asseguradas. Perfeito, Ion. Maria da Guia, os dados são preocupantes. O professor Ion, ele coloca de uma maneira muito clara, a gente está falando de vidas humanas e de mortes evitáveis, na medida em que a gente precisa colar a mortalidade infantil a um contexto geral que representa significativamente o peso desse aumento do índice de mortalidade. Ou seja, a saúde não pode ser desconectada de um contexto mais amplo em que a gente entende a situação da saúde no Brasil. Boa noite. Boa noite. Nesse bloco, eu gostaria de falar, especificamente quando nós estamos falando da mortalidade infantil, eu gostaria de falar da mortalidade neonatal. Que eu trabalho na maternidade da Escola Jornal do Circo, eu entrei pela primeira vez na maternidade em 1976. Então, de lá para cá, eu tenho muita história a contar. E a mortalidade infantil, ela diminuiu, mas a mortalidade neonatal, ela não conseguiu diminuir. E a mortalidade neonatal, ela continua cada vez mais aumentando. aumentando. Por quê? Porque o número de nascimentos de bebês prematuros continua a cada dia aumentando. E esse número aumenta principalmente porque as mulheres não têm um pré-natal adequado. Então, é exatamente o que a Ana Tânia falou, que é exatamente essa política da saúde básica que nós não temos. E isso passa muito também, em primeiro lugar, pela educação da mulher. Então, a própria mulher, ela não tem a educação de saber que necessita fazer o pré-natal. Eu todos os dias recebo o plantão na maternidade Escola Jornal do Circo, e é comum, de cinco, seis mulheres que estão internadas, pelo menos 50% dessas mulheres não fizeram nenhuma consulta de pré-natal. E algumas mulheres que fizeram, o pré-natal não é de boa qualidade. Elas não tiveram acesso aos exames, o profissional de saúde que estava com ela não teve a atitude de ter uma boa relação com essa paciente e não solicitou o exame que o Ministério da Saúde recomenda. Então, isso leva a uma alta taxa de pré-maturidade. No Brasil inteiro, há um déficit muito grande de leitos de UTI neonatal. Obviamente, no Rio Grande e no Norte também. Então, na maternidade Escola Jornal do Circo, todos os dias nós temos bebês prematuros necessitando de leitos de UTI, e nós não temos leitos de UTI. E o que nós fazemos? Improvisamos leitos de UTI dentro de salas de cirurgia para poder tentar salvar bebês. Porém, muitos bebês nascem com o peso muito baixo. São bebês de 600 gramas, 700 gramas, que às vezes ficam internados dentro do hospital 3, 4 meses, até conseguem o peso ideal para poder ir para casa. Então, isso empata dentro da saúde do hospital, esses bebês, porque os leitos não conseguem rodar. Então, nós, infelizmente, mesmo durante o período que nós conseguimos diminuir a mortalidade infantil, nós não conseguimos diminuir a mortalidade neonatal. E cada vez mais, nós pensamos que ela vai aumentar. porque se a infantil estava dentro deste controle e a neonatal não imagina agora que tudo no Brasil está mais difícil e cada vez mais o pré-natal está difícil exatamente por falta de financiamento. Então, tudo passa pela educação. É a educação da mulher que muitas vezes fica grávida e ela nem sabe qual o risco que ela corre na gravidez. Toda gravidez não é fisiológica? Uma boa parte das gestações, elas têm problemas. E se a paciente já tem um problema, quando ela engravida, na maioria das vezes, esse problema, ele tende a aumentar. Então, se ela não for bem cuidada nessa gestação, está em risco a vida dela e a vida do bebê. Então, esse índice de mortalidade tem aumentado. Isso é uma preocupação diária de todas as maternidades que fazem parto, principalmente as maternidades que fazem parto de gestação de alto risco. Perfeito, Maria da Guia. Caroline, você trabalha também lá na maternidade de anuário-sico, né? E como psicóloga, como é que você acompanha a realidade das mães e dessas crianças em situação de risco e mesmo de mortalidade? Boa noite. Boa noite. Eu sou psicóloga de referência da unidade de gestação de alto risco, né? E eu acho que isso retrata bem, assim, essa realidade que a gente vive no cotidiano da maternidade, retrata um pouco da fala de todos aqui, né? Essa questão crucial da importância da instrução da mãe no autocuidado e no cuidado do bebê. A gente observa algumas mães que chegam no contexto da maternidade e quando elas relatam, é a primeira vez que elas vão a um serviço de saúde, é quando elas engravidam. Até chegar à gravidez, elas nunca tiveram acesso ou tiveram acesso, mas por cultura mesmo, achavam que ou é difícil chegar até... Ah, não vou porque eu não vou conseguir o exame. Então, elas já são desencorajadas culturalmente a buscar o serviço de saúde e também não compreendem que isso é um direito delas e que isso faz parte do autocuidado. Então, muitas vezes, elas chegam na maternidade já com alguma doença crônica devido a condições de vida mesmo, diabetes, hipertensão, muito comum pelo acesso à alimentação que elas têm e aí a gente recebe elas já grávida com o bebê dentro de uma gravidez de alto risco. Quando elas relatam sobre os seus pré-natais, aquelas que fazem, de fato, trazem isso, né? Eu recebia, mas eu não... Eu fiz o exame, mas tem dois meses e eu não recebi o resultado. E aí, quando chega numa maternidade de alta complexidade, a gente tem que buscar, além da assistência naquele momento, também trabalhar a educação dessa mãe. Então, é importante, né, que com essa questão do investimento, mesmo que não seja trabalhado na atenção básica, mas a prevenção deve ser trabalhada em todos os níveis de complexidade. E aí, na maternidade, a gente, enquanto equipe muito profissional, enquanto profissionais de saúde, a gente busca, além dessa assistência, essa mãe em relação à orientação ao autocuidado, às vezes a gente apresenta para ela uma doença que ela já tinha, então ela já tinha diabetes, e a gente apresenta o diagnóstico e também a importância de se cuidar, não só para o cuidado do bebê, mas para que ela também possa manter a gestação e cuidar do seu bebê no pós. E essas questões culturais de alimentação, a alimentação que ela come, que a torna ao longo do tempo diabética, provavelmente a alimentação que esse bebê vai também receber, né? Que é uma questão de cultura, de acesso, de nível de instrução. Então é importante que, de fato, compreender a mortalidade infantil e também a mortalidade materna como algo multifatorial. Não é uma coisa só, né? Essa questão do investimento, a importância das políticas e da ligação entre as políticas, a intersetualidade, a saúde só não vai dizer nada, né? Assim, a gente vai investir, mas é preciso que essa mãe tenha alguma orientação também. Perfeito, Carolina. Nós vamos continuar compreendendo esse contexto logo depois do intervalo. Agora, então, vamos fazer uma pausa. Voltamos em instantes com o tema mortalidade infantil e materna. E você pode aproveitar esse intervalo para enviar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp para o número 991-93-6032 e participar conosco. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho